Aviso o cara no tambor A noite inteira Não tem mais saideira A madrugada é companheira Bora ali! A ver o garantido O boi mais bonito Pega na minha mão Vem ser feliz Hoje eu posso, convido todo o país Teu amor Teu garantido Teu amor Teu garantido O nosso amor Aquece o corpo, incideia A alma Teu amor Teu garantido Teu amor Teu garantido O nosso amor É um sorriso estampado na cara Esse amor Oh, pra quem quiser Tem de graça Tem de graça aqui na faixa Esse amor Esse amor Oh, pra quem quiser Está no ar Está no ar Até companheira Até companheira Bora ali! Pra ver o garantido O boi mais bonito Pega na verdade Pega na minha mão Pega na minha mão Vem ser feliz Hoje eu posso, convido todo o país Teu amor Teu amor Teu garantido Teu amor Teu garantido O nosso amor Aquece o corpo, incideia a alma Teu amor O teu amor, o nosso amor, é um sorriso estampado na cara Esse amor, pra quem quiser, tem de quilo aqui na paz Esse amor, pra quem quiser, tem de graça aqui na paz Esse amor, pra quem quiser, está no ar